Olá pessoal, sejam bem-vindos a Isolados na Cozinha, eu sou a Simone e hoje nós estamos aqui no Lagum Beach e eu vou mostrar para vocês o nosso dia de hoje. Gente, se você é professor, tem mais de 60 anos ou é aposentado, estudante, você paga meia aqui no Lagum Beach e eu paguei R$10,00 para entrar. Nós estamos entrando aqui no Lagum Beach. Bom dia, tudo bem? Aqui tem uma enfermaria. No Lagum Beach tem uma prainha artificial com cachoeira, piscinas temáticas com mesas, cadeiras e redinhas. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo vídeo e compartilhar com seus amigos. Lá você tem uma série de locais para você fazer a sua foto instagramável. Ao fundo da Lagoa Artificial você tem uma área com uma piscina temática, com um barco, é rasa, tem redes e mesinhas para você descansar. E se você tem criança, ela vai amar descer de tirolesa e cair na Lagoa Artificial. Como eu falei para vocês, a piscina temática é ao lado do Lagoa Artificial. E como esse dia foi incrível, aproveitamos também para curtir a piscina temática e fazer as nossas fotos. E olha quantas opções tem. Conta a água, Mar. Está boa? Está fresquinha? Está fresquinha. Lia. E gostamos muito da infraestrutura do Lagoon Beach. E ele se assemelha muito a um parque temático. E olha que lindo, gente. Estamos aqui nessa pontinha. E olha que maravilha, gente. Olha essa água. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha, gente. O solo de areia do Lagoon Beach contrasta com a cor da água azul turquesa. Possui muitos cantos instagramáveis. E daqui a pouco nós vamos fazer o nosso voo de helicóptero, gente. O cardápio da piscina temática é variado. Lá você encontra entradas, E como a gente falou, os preços são bem semelhantes da Vila de Geri. De entradinha, nós pedimos uma porção de pastel de camarão. Olha o que está a nossa quinta-feira no isolados. Está assim, olha. Partiu, comilança feroz. Aqui no Lagoon Beach a gente pediu uma picanha, né, Mar? É, gente. Picanha argentina, um feijãozinho, farofa, vinagrete e um arroz. E o Marcelo ali, ao fundo, está tomando uma caipirinha de limão. E olha que legal, essa mão aqui, ó. Feita de madeira. E estando nesse lugar belíssimo, fizemos nossas fotos e os registros de nossa viagem. E ficamos o dia inteiro no Lagoon Beach. Na parte da manhã, ficamos na piscina temática e na parte da tarde, ficamos na Lagoa Artificial, que tem uma cachoeira belíssima. Música 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 E você dança um bocado pra poder me ajudar Mas não dá sua vida Ainda dá essa vida e sai o bicho E você dança um bocado pra poder me ajudar E aproveitamos também para tomar banho nessa lagoa E aproveitamos para renovar as energias nessa cachoeira incrível Nós vamos fazer o nosso voo de helicóptero, não é Marcelo? Aqui no Lagoon Beach Vão conhecer os principais pontos turísticos da região E nós estamos ansiosos sobre esse passeio Vão com a gente? Bora curtir? E no Lagoon Beach realizamos um dos nossos sonhos Pra quem tem medo de roda gigante, bora curtir As fotos é o seu, tá gente? Pode deixar Ok O nome do nosso piloto? Não E olha eu aí de fone, gente Ansiosa E colocamos nosso fone de ouvido E nossa comunicação Começou a partir desse momento com o piloto E aí 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 A Lagoa do Paraíso Tem a coloração mais bonita da região Com tons verde e azul claro A Lagoa de Águas Mornas Que integra o passeio do lado leste E aí E aí E aí E aí No trajeto, nesse voo, nosso piloto não apenas comandou o helicóptero, mas foi o nosso guia turístico informando cada espaço, cada paisagem, contando a história de cada lugar. Foi incrível essa experiência. E nós, do Isolados da Cozinha, só temos que agradecer a Deus por esse momento incrível que vivemos em Geri. A CIDADE NO BRASIL Espero que vocês tenham gostado do nosso voo de helicóptero e da nossa viagem. Um abraço e até a próxima. Ah, esqueci de falar. Quem tem medo de roda gigante e de altura sou eu. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.